Bom dia para todo mundo, chegando a mais um dia de atividades no Quadro ABR 2020. A gente já tem aqui várias pessoas acertando, muita gente. Em seguida a gente vai começar as atividades de hoje, com mais um workshop. A pessoa tem bastante gente interessada em saber quais são as buscas do Google. A gente tem aqui já quase 30 pessoas acertando, tem mais gente na câmera. Bom, pessoal, a gente vai começar por aqui, para não passar do horário. Eu sou Marília, eu trabalho na Escola de Dados, estou no apoio pedagógico. E esse workshop de hoje se chama Pandemia na Busca, o que as buscas do Google revelam sobre 2020. Quem vai falar com a gente hoje é a Keyla de Maranhão. Desde já, eu agradeço pela presença de todo mundo. Essa atividade é parte da programação da quinta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o Quadro ABR. O evento é organizado pela Escola de Dados, um programa da Open Knowledge Brasil, e desenvolvido em parceria com o Google News e Michigan. Essa atividade será gravada e vai ficar disponível na página do evento em até as 72 horas. Então, vocês podem conferir todo o passo a passo lá depois. Lembrando que, para obter o certificado de participação no Quadro ABR 2020, você precisa assistir pelo menos quatro seteões de workshop ao vivo, utilizando aqui no Zoom o mesmo e-mail registrado na inscrição do evento. Se vocês quiserem conectar com a gente nas redes sociais, a gente faz a uma da hashtag FodaBR20. E pedimos que vocês enviem as perguntas por meio da função de perguntas e respostas aqui no Zoom. Vocês podem enviar a qualquer momento. Então, antes de passar, de fato, a palavra para a Keyla, eu vou passar para o Marco, que vai falar um pouquinho com você também. É contigo, Marco. Muito obrigado, Marília. Marília, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à trilha do Google, ou à trilha do Google News Initiative, aqui no Quadro ABR. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu vou dar só algumas informações. Antes de passar a palavra para a Keyla, eu queria mostrar aqui para vocês um pouco de informações sobre a Google News Initiative e falar sobre a nossa trilha. Então, ontem a gente teve com a Jamile uma oficina de planilhas do Google para iniciantes. Essa gravação vai estar disponível, eu acho que, imagino, até o fim da semana vai estar disponível no site do Coda. Vocês podem ver. São técnicas fáceis de começar a usar planilhas. Hoje, a gente vai ter a apresentação da Keyla que vai falar como te cavar pautas usando a base de dados do Google Trends e tirar insights. Bem legal. Amanhã, às nove da manhã, aqui nesse mesmo lugar, a gente vai ter... Eu vou apresentar sobre inteligência artificial no jornalismo. Vou mostrar para vocês alguns exemplos, como vocês podem colocar a mão na massa para desfazer esse mistério aí, né? Não é um monstro de inteligência artificial. E qualquer pessoa pode começar usando. E aí eu espero que eu possa inspirar alguns de vocês com alguns dos exemplos. E aí, na sexta, nove da manhã, a gente vai ter também um workshop de visualização de dados com o Flourish. E vai ser muito legal também. A gente tem uma central de treinamento online que vocês podem acessar pelo endereço g.co barra treinamento GNI de Google News Initiative. Nessa central de treinamento, todo o conteúdo está em português. Tem uma série de aulas que vocês podem baixar para o seu próprio celular ou computador para acompanhar quando vocês quiserem. São pequenos módulos que dá para consumir de forma espaçada. Você faz dois minutos aqui, três minutos ali. Tem diversas ferramentas e temas. Então, tem verificação, jornalismo investigativo. Mas também tem ferramentas, tipo o Google Mapas, a busca, planilhas. Tem até o Data Studio, né? Que é uma ferramenta que é pouco conhecida no jornalismo de dados hoje. Mas eles podem entrar lá. É tudo gratuito. Só acessar com a sua conta Google. A gente também está com um novo programa que se chama Programa de Crescimento Digital que pode ajudar a redação para onde você trabalha ou a redação para que você preste serviço ou a redação que você está começando. Você pode acessar em g.co barra GNI Digital Growth. Isso é um programa que a gente está trazendo uma série de pilares. Tem um pilar de desenvolvimento de audiência, monetização de audiência, monetização de publicidade, um pilar de dados e produto. Essa monetização de publicidade e produto a gente está desenvolvendo. já já deve sair. E cada um desses pilares tem quatro iniciativas que a gente traz. Tem playbooks, que são manuais com estudos de casos e exemplos. Exercícios interativos, que vocês podem fazer no próprio site mesmo para diagnosticar ou enfrentar algum desafio. Ou então, oficinas que a gente faz online, parecidas com essa aqui de hoje. e também laboratórios com... Laboratórios são turmas que a gente reúne para a gente poder enfrentar algum desafio específico. Era isso que eu queria falar com vocês. Vocês podem acessar em g.co barra GNI Digital Growth. Quem quiser falar comigo, só acessar lá no Twitter. A gente pode trocar uma ideia, perguntar sobre alguma coisa, alguma dúvida que vocês tiverem do Google, de alguma ferramenta. Vou ter o maior prazer em conversar com vocês. Sem mais delongas, queria passar para a nossa excelentíssima curadora de dados, a Keila Guimarães, que está com a gente há um tempo já, tem quase três anos. Ela é a pessoa responsável no Brasil, e em alguns casos até na América Latina também, e outros países também, né, Keila? De fazer curadoria de dados, encontrar quais são os sites relevantes e interessantes dentro do Google Trends. Então, ela é uma especialista nisso, sabe tudo, manja tudo, e ela preparou uma apresentação sensacional hoje. Então, vou passar para ela. Vai lá, Keila. Boa apresentação. Obrigada, Marco. Vou compartilhar a minha tela aqui, para a gente começar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Só falta colocar em tela cheia, né, apresentar de fato. Tudo certo. Legal. Agora sim. Tá ótimo. Obrigada, Marília. Então, obrigada, pessoal, pela participação, pelo interesse na base de dados do Google Trends. A gente preparei essa apresentação para a gente tentar entender um pouco melhor como que foi o ano de 2020, passar por esse ano, olhando os principais acontecimentos por meio da busca. Como o Marco falou, eu sou a curadora de dados, trabalho no Google News Lab, no Google News Initiative, e o meu papel é ajudar jornalistas como vocês a cavar pautas e tentar encontrar outliers ou padrões interessantes dentro dos dados da busca. Então, hoje também uma coisa que a gente vai fazer que eu acho que vai ser interessante para o nosso exercício é tentar recriar algumas das pautas publicadas em grandes veículos que usaram os dados da busca, seja sobre a quarentena, seja sobre as buscas por hospitais, as buscas por UTI no Brasil. A gente vai recriar essas pautas em tempo real usando a ferramenta pública. Ok, então, o que a gente vai aprender hoje? Nesse workshop a gente vai explorar a base de dados do Google Trends, a gente vai aprender a cavar os dados de pautas reais publicadas nesse ano, e a gente vai treinar algumas operações estatísticas muito simples, mas que são úteis quando a gente está olhando para os dados de interesse do Google Trends. Então, por exemplo, calcular a variação percentual entre períodos de tempo, anualizar os dados mensais de busca, os nossos dados na longa série histórica, eles são distribuídos ao longo dos meses, então a gente vai aprender como que a gente transformaria esses dados em dados anuais, para a gente criar um ranking, e a gente vai aprender também a tirar médias e medianas a partir do índice de trends. Também é uma maneira útil da gente olhar para o momento presente e ver como que ele se compara ao passado, olhando para, assim, em média, valores médicos, uma maneira também muito útil se você quiser trazer contexto para os dados da busca. Mas, em primeiro lugar, o que é o Google Trends? O Google é uma ferramenta que tem um uso astronômico, a gente tem mais de 3 bilhões de buscas por dia, o que totaliza 1,3 trilhão de buscas por ano, e os dados do Google Trends, e o Google Trends é a ferramenta que permite a jornalistas, pesquisadores, quaisquer pessoas interessadas a explorar essa base. Como que isso funciona? O Google Trends é uma amostra, uma amostra estatisticamente representativa dessas bilhões e bilhões de buscas feitas na plataforma todos os dias. E por que ela é uma amostra? Porque, assim, seria muito difícil para a gente processar os dados de busca de uma maneira rápida que permitisse a utilização pela comunidade se a gente simplesmente fosse processar esse volume monstruoso de buscas diárias. Então, o que a gente, o que a ferramenta, ela se propõe é oferecer uma amostra das buscas feitas no Google todos os anos. Um outro feature muito interessante que eu gosto muito dos dados do Trends é que os dados são em tempo real. E por que isso é importante? Porque permite que a gente capture a reação imediata das pessoas. Se um evento noticioso ocorreu, você pode ir para a base, você pode ir para a ferramenta do Google Trends que você verá que, assim, é uma questão de minutos e você tem aquele fato noticioso refletido como um pico de interesse. E você consegue ver e filtrar de onde que essas buscas estão vindo, que tipo de perguntas, que buscas que as pessoas estão fazendo para tentar entender aquele evento noticioso. Um outro componente, uma outra característica de Trends que eu gosto muito é que os fatos são, os dados são profundamente honestos. As pessoas têm uma relação com a busca que é muito diferente da relação que elas têm com outras plataformas. Então, assim, por exemplo, é muito difícil você ver temas tabu ou temas, assim, difíceis de serem conversados, por exemplo, nas redes sociais, mas as pessoas, a relação que elas têm com o seu computador, assim, quando elas estão na busca, é muito, parece que não tem filtros, então, assim, você, é como se você, de fato, conseguisse ter um snapshot do que, de fato, as pessoas, no que, de fato, as pessoas estão interessadas em saber. Então, aqui, alguns pontos rápidos sobre Google Trends, o que que os dados de Trends medem. As pessoas, jornalistas, sempre viram para a gente e perguntam, tem como obter um volume total de buscas, tem como você me passar quantas pessoas estão buscando por isso e aquilo. Os dados de Trends não medem, não trazem volume bruto de buscas, o que o Trends mostra é um índice de atividade de busca, um índice de interesse de busca, e, apesar de não te dar os dados brutos, ainda assim, é uma maneira muito útil de mensurar atividade na busca. um outro ponto importante é se o Google Trends, se a linha histórica de Trends mostra que um termo ele diminuiu ao longo tempo, isso não significa necessariamente que há menos buscas totais do que agora, do que havia no passado, mas significa que como porcentagem um tema, a porcentagem de buscas sobre um tema, na verdade, ela pode estar menor do que a proporção de buscas por aquele assunto no passado. é um pouquinho complicado quando a gente simplesmente vai falando assim, mas a gente vai na parte prática do workshop entrar um pouco mais nesse tema. Em termos absolutos, as buscas em quase todos os temas aumentam ao longo do tempo, obviamente, mais pessoas conectadas à internet, mais pessoas acessando, usando a busca do Google, então, em termos absolutos, esses números tendem a aumentar, mas é por isso que os nossos dados são normalizados, essa é uma característica muito importante dos dados de trends e é, para mim, a sua principal força, porque essa normalização, esse cálculo que trends faz de qual que é a proporção que um determinado tema tem na busca hoje, comparado ao que ele tinha no passado e fazendo essa mesma conta para unidades geográficas, é o que permite a gente comparar períodos tão diferentes. A gente consegue comparar 2020 com 2004, a gente consegue comparar, por exemplo, como São Paulo buscou pelo coronavírus comparado aos Estados Unidos, porque a gente está olhando para a proporção das buscas em cada uma dessas unidades geográficas desses períodos de tempo, e não simplesmente como um valor bruto. Então, assim, aqui eu vou entrar um pouquinho no ano de 2020, 2020 foi um ano de recordes, acho que a nossa série histórica foi um dos features mais utilizados pelos jornalistas, porque mostra o quanto o ano de 2020 foi único em muitos aspectos. Então, por exemplo, que dia é hoje, a gente nunca buscou tanto por que dia é hoje, que dia da quarentena é hoje, foi o tema relacionado a essa frase de maior alta em 2020, teve um aumento repentino, obviamente, a gente não tinha essa busca no ano passado. Como ganhar dinheiro foi também recorde nesse ano, a gente tem um pico aqui entre março e abril, quando as medidas de restrição lockdown estavam mais fortes, então, assim, sendo necessário ou não, isso levou muito as pessoas a buscar informação no Google ou ideias no Google de como fazer para ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro na quarentena, como ganhar dinheiro vendendo máscara de tecido. Então, assim, esse ímpio das pessoas de irem para a busca, buscar informação como que elas resolvem um problema. Como cortar o cabelo? Imagino que muitos de vocês se identificam com essa consulta, e, assim, eu, por exemplo, me identifico com essa consulta, e aí você consegue, assim, perceber como o Trends, esse espelho de uma atividade coletiva, né? Não é só você, não é só eu, cada um na sua casa, tentando entender como resolver um problema do cotidiano que a gente não precisava se preocupar, só ir no salão de cabeleireiro, mas aí veio 2020, e nem mesmo uma coisa tão simples como essa era possível. Então, as pessoas, elas vão para a busca, e Trends reflete essa experiência coletiva. Ansiedade e saúde mental foi um tema muito forte na busca esse ano, a gente fez algumas reportagens com diferentes veículos, ansiedade na quarentena, passe virtual para a ansiedade, não sei se tem pessoas aqui que são um pouco familiares com o espiritismo, as pessoas fazem o passe, né, para se livrar de algum problema, então, com o distanciamento social, as pessoas buscaram por passe virtual para a ansiedade. Como ajudar alguém com crise de ansiedade, essa é uma pergunta que geralmente tem um bom volume de busca, nas buscas relacionadas à ansiedade, mas nesse ano, ela, assim, mais que dobrou comparado a 2019. E boas notícias, as pessoas também nunca buscaram tanto por boas notícias quanto em 2020, seja notícias boas até sobre o coronavírus, e as buscas, assim, um dos temas que mais cresceu, assim, que as pessoas mais passaram a digitar na caixa de busca do Google, junto com o tema boas notícias desse ano, foi vacina. A busca por vacina junto a boas notícias nesse ano cresceu mais de 50 vezes comparado a 2019. Mas como que as redações, elas podem usar, né, as séries históricas do Google Trends? Como que você transforma esses, né, esses picos, esses, né, um gráfico de linha, como que você, na verdade, transforma isso em algo interessante para o seu leitor, algo que seja noticioso para, né, dentro da sua redação. Então, aqui são alguns exemplos de veículos que utilizaram esses, esses recordes, esses, esses, esses deslocamentos bruscos de interesse por diferentes assuntos. Em 2020, então, o Globo, ainda em abril, fez essa matéria, como os brasileiros nunca tinham buscado tanto por máscara, óbvio, mas também por cestas básicas. A Folha fez essa reportagem sobre a busca por seguro-desemprego, quando o Bolsonaro estava discutindo medidas econômicas para ajudar businesses que precisariam demitir e tal. Então, a gente teve esse aumento estrondoso de buscas por seguro-desemprego, algo que os Estados Unidos teve também de uma maneira muito, muito forte. O G1 fez essa matéria um pouco mais, assim, lifestyle, mas fun, olhando para receitas. Então, assim, a gente nunca, parece que todo mundo foi fazer pão na quarentena. O João fez essa matéria super fun, mas, na verdade, com bastante, com vários gráficos mostrando, mostrando, assim, como que as buscas em 2020, elas se comparavam ao restante da série histórica de Trent. E o Fantástico, em junho, fez essa reportagem, sobre, na verdade, as buscas por protesto, as buscas por fascismo, isso não tão necessariamente ligado à pandemia, mas foi uma outra maneira que o veículo utilizou para olhar para a série histórica política e trazer contexto para o momento político. Ops, sorry. uma outra coisa interessante é, assim, os comparativos que trazem contexto, porque você dizer, ok, algo cresceu, mas, assim, como que é a base? Como que isso se compara a uma base no passado? Então, acho que esses comparativos, eles são super úteis e os veículos, tanto brasileiros quanto gringos, usaram bastante esse tipo de análise quando trabalharam com os dados da busca. Então, essa foi uma reportagem da Folha feita pelo time de dados da Folha, chamado Delta Folha, que foi super interessante olhando para as buscas por UTI. Então, assim, eles olharam para dois períodos de tempo diferentes para tentar entender como que as buscas por UTI, elas tinham, elas tinham, assim, aumentado de uma maneira, assim, muito, tinha acelerado de uma maneira muito forte em todo o país com o agravamento da pandemia. Essa matéria, ela foi publicada no final de abril, abril foi aquele mês, assim, vocês se lembram, que a gente viu vários estados brasileiros simplesmente tendo quase um colapso dos seus sistemas de saúde por causa da lotação das UTIs locais. E aí, eles utilizaram esse comparativo, olhando, né, olhando tanto para a distribuição geográfica quanto para o interesse de busca ao longo do tempo para fazer essa análise. E o que é interessante dessa matéria é que ela é completamente possível de ser feita com a ferramenta pública. Então, o que a gente vai tentar fazer é recriar essa reportagem. então, só para a gente tentar entender um pouco o que o jornal fez, o jornal, primeiramente, eles compararam as buscas em um mês sobre UTI, comparado a um mês anterior, no passado, eles compararam como que a variação por coronavírus, ela se modificou entre março e abril, e também aqui como que houve um flip, né, assim, os estados brasileiros buscando por coronavírus em abril, onde tinha caído as buscas por coronavírus, esses estados aqui em vermelho, são os estados buscando em março e em azul são os estados que estavam buscando em abril, então eles conseguiram mostrar essa divisão geográfica a partir dos estados de busca. Ok, antes de seguir, posso te fazer uma pergunta para o que o pessoal está me perguntando aqui? O Dreif Gonçalves, ele pergunta em relação à saúde mental, se existe algum tipo de cuidado, considerando esse contexto, né, porque pode acontecer algum tipo de busca sobre suicídio, sobre algo relacionado a isso, né, a casos mais graves, e aí ele pergunta se tem, já que é um tema central no contexto do sofrimento psíquico, se tem algum tipo de barreira ou algum protocolo ético quanto a essas buscas específicas. Certo. Então, o primeiro, acho que o primeiro protocolo é o filtro de privacidade, então, assim, uma busca no Google Trends, ela só vai aparecer na ferramenta se ela passar por um threshold bem conservador de privacidade, então, ela precisa ser feita por um número alto de pessoas, basicamente. Então, assim, você fez uma pergunta que ela é muito exclusiva, ela é muito pessoal, essa pergunta, ela não vai ter um match a outras perguntas, então, ela é simplesmente excluída quando o back-end de trends processa, né, os termos de busca feitos de uma determinada localidade e tal, essa busca é simplesmente excluída. Então, acho que esse é o primeiro cuidado, o cuidado de a privacidade, não expor buscas estritamente pessoais. Então, por exemplo, você digitou o seu número de cartão de crédito, só vai ter o seu número de cartão de crédito provavelmente no mundo, essa busca, ela nunca vai aparecer no Google Trends porque literalmente uma única busca. A segunda questão, a Trends faz algum, faz uma filtragem de temas, de temas, de buscas em determinados contextos, por exemplo, buscas ofensivas, consideradas ofensivas, ele ainda vai te mostrar o índice de atividade de busca, a linha do tempo, mas esse termo de busca, ele é excluído porque é considerado uma busca ofensiva. Porém, se você, porém, assim, não é um judgment alguém por trás da ferramenta decidindo se uma busca é ofensiva ou não. É, por exemplo, uma busca pornográfica, uma busca com palavras, racistas, é, é, racistas, assim, então, assim, existe alguns filtros, porém, eu acho que, para o seu caso especificamente, eu acho que o principal filtro seria o filtro de privacidade. É isso, Mariela? É, por enquanto, a gente tem essa pergunta, acho que pode seguir, só lembrando, eu até comentei no chat para o pessoal que quem tiver perguntas pode enviar por essa ferramenta, né, de perguntas e respostas aqui do Zoom, e na medida em que as perguntas forem surgindo, a gente vai fazendo as intervenções, mas por enquanto está tranquilo, então pode seguir. Obrigada. Legal, obrigada. Fique à vontade, então, pessoal, para colocar as dúvidas, as dúvidas aí. Quando a gente faz essa apresentação pessoalmente, é diferente, né, o olho para as pessoas, vocês levantam a mão, é uma dinâmica diferente, mas fiquem à vontade para nos acionar, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não estiverem conseguindo acompanhar algum tema. Então, vamos fazer aqui uma demonstração rapidinha de Google Trends. Eu vou fazer... Quanto tempo a gente tem, Marília? Só para eu saber mais ou menos... A gente tem mais uma hora, esse workshop vai até às dez e meia. Perfeito, ok, então temos tempo. Então, a gente primeiro tinha entrado na conta dos Estados Unidos, aqui a gente está no Google Trends, Brasil, perdão. Então, essa aqui é a cara do Google Trends, não sei se vocês conhecem a ferramenta, eu vou passar muito rapidamente por simplesmente só mostrando alguns principais features, mas a gente já... E aí a gente já vai entrar numa demo mostrando aquela reportagem da Folha. Então, aqui a gente tem algumas páginas em destaque que o nosso time de curadores de dados produz, então a gente tem uma página voltada só para as eleições municipais de 2020, olhando para algumas eleições locais, São Paulo, Rio de Janeiro e algumas outras cidades. A gente tem uma página sobre as eleições dos Estados Unidos, então se vocês estiverem cobrindo eleições americanas, também pode ser uma página interessante, você consegue ter dados de busca sobre todos os estados americanos. E a gente tem algumas outras pautas sobre COVID e enfim, diferentes outros temas. Aqui a gente tem uma aba muito interessante que se chama as pesquisas em alta. Essa é uma aba que eu checo todo dia para tentar entender o que que nas buscas está movimentando, o que que está movimentando a atenção das pessoas e aqui é o único lugar onde trends oferece uma estimativa do volume total de buscas. Então, por exemplo, ups, Flávio Bolsonaro foi condenado ontem no caso da rachadinha e aqui ainda cedo no Brasil, nove da manhã, ele é um dos principais assuntos em alta do dia com um volume mais ou menos de cinco mil buscas. E aqui você tem, você consegue ir por, você consegue puxar isso por sete dias. Até um período de sete dias você consegue puxar. Então, por exemplo, se a gente for para sábado, acho que é sábado, domingo, a gente tem o Tom Veiga que eu acho que foi um dos assuntos que mais movimentou a busca nos últimos tempos. então você pode ter uma noção assim do peso Tom Veiga, Flávio Bolsonaro. Houve mais de dez milhantes buscas somente nas últimas, nas vinte e quatro horas de sábado para domingo sobre o Tom Veiga. Então, esse aqui é o meu painel de tendências de pesquisa. O que está acontecendo na busca no dia de hoje durante a semana para eu ter também uma ideia de quais são os assuntos super quentes. E aqui tem de tudo. mas vamos entrar agora dentro da ferramenta de trends para a gente tentar entender um pouco melhor como que a gente faz para cavar as pautas e replicar aquela pauta da folha. Então, a matéria da folha era basicamente sobre unidade de terapia intensiva, sobre UTI. Então, o que eu posso fazer? Eu poderia simplesmente buscar por UTI aí aquele me dá o termo de pesquisa UTI que são as três letrinhas UTI ou eu posso olhar para o assunto unidade de terapia intensiva que é a gente vai a gente vai falar um pouquinho disso hoje que é esse 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 feature da ferramenta que utiliza a inteligência o painel do conhecimento do Google para colocar como uma caixa assim que você coloca ali diferentes termos de busca sobre o mesmo assunto e aí com isso você consegue ter uma análise mais robusta e o mais interessante para mim dessa dessa diferença entre termo de pesquisa e assunto é aquele agnóstico do ponto de vista então você busca por UTI no Brasil ICU nos Estados Unidos ele é uma caixinha que ele coloca buscas também em diferentes línguas então sempre que possível sempre que você tiver disponível para você assunto e termo de pesquisa opte por assunto então aqui por exemplo perdão então por exemplo aqui se eu digitasse UTI você vê como a linha né a linha de buscas por ambos é muito semelhante porque você se você está procurando por UTI geralmente você está digitando as três letrinhas UTI mas você pode ver aqui nessas barrinhas que a média de interesse por unidade de terapia intensiva como assunto ela é maior do que UTI então só isso já é um indicativo para você que você está capturando mais dados está capturando uma informação assim a sua análise vai estar mais robusta se você optar por assunto ao invés de UTI porém em outras situações a gente usa termo de pesquisa e se dá tempo a gente entra nesses casos que eu acho que dá para a gente utilizar então no caso da folha o que eles fizeram eles quiseram olhar como que as buscas em abril se comparavam com um período anterior então como que a gente faz isso Trends permite que você compare até cinco termos diferentes então assim se eu quisesse comparar UTI com coronavírus enfim eu posso colocar até cinco caixinhas uma do lado da outra para comparar esses temas mas uma coisa que eu também posso fazer com essas caixinhas é usá-las para opor o mesmo tema só que em períodos de tempo diferentes ou em geografias diferentes então nesse caso a gente quer ver como que as buscas em abril se compararam a massa do ano passado então como que eu faço se você passar o seu mouse aqui vão aparecer esses três dots esses três pontinhos você clica nesses dots e você pede para alterar filtros então aqui você pode alterar a geografia ou você pode alterar o período de tempo deixa eu só voltar aqui o período de tempo você pode escolher enfim uma dessas opções que ele já te dá 30 dias 90 dias cinco anos ou você pode escolher um período personalizado que é o que a gente vai fazer aqui ele é meio chatinho ele é formulado formatado no jeito americano então é primeiro mês depois dia depois ano então às vezes me dá alguns erros então eu quero comparar o mês completo de abril de 2020 a março de 2019 ou poderia comparar a abril de 2019 a 2020 também então assim aqui ele como eu coloquei aqui abril e aqui está 12 meses ele fala você está tentando comparar a banana com maçã não consigo fazer essa comparação para você porque eu estou colocando aqui 12 meses e aqui um mês só então eu preciso ver aqui e também colocar um período de tempo semelhante então mês com mês então aqui eu vou colocar 2019 e aqui para ser igual eu vou colocar 2019 então aqui a gente tem essa distribuição na linha da linha de tempo do Google Trends em que uma cor ela vai mostrar um período de tempo que é abril e a outra vai mostrar março então a gente consegue ver como em março de vamos colocar aqui abril só para aqui a análise da folha foi com abril com março mas vamos colocar só para ficar igualzinho às vezes ele pede para você então você pode ver aqui que assim foi mais o interesse de busca em abril desse ano quando a gente estava numa situação caótica várias unidades de saúde ao redor do país enfrentando superlotação as pessoas buscaram quase o dobro mais que o dobro por proteis do que no mesmo mês comparado ao ano passado o que a folha fez ela fez o download desses dados aqui por esse botãozinho ela fez um download do CSV desses dados e aí eles usaram enfim os seus designers para fazer para plotarem esses dados utilizando enfim o design da redação aqui uma coisa interessante aqui esse mapa todo azul o que ele mostra simplesmente é onde que houve mais em qual mês houve mais buscas e ele dá essa cor então como em abril de 2020 a gente buscou mais por UTI foi praticamente em todo o país só que em Roraima desculpa Amapá no Amapá que a gente teve um pouquinho mais de interesse de busca no ano passado em abril do que nesse ano aí se a gente outra uma outra uma outra análise que eles pediram para a gente na época mas que acabou não entrando na reportagem foi as buscas por hospital então olhando como que as buscas por hospital elas tinham se transformado com a aceleração do coronavírus no país então ok é na verdade ah sim ok é essa na verdade essa foi uma foi exatamente isso na verdade praticamente em todo o país em abril as buscas na verdade por hospital em geral elas tinham sido menor do que no mês anterior apenas no Amazonas e no Pará que eram os estados que estavam assim tendo uma batalha muito muito forte com o coronavírus era assim a concentração de buscas mais intensas em abril elas foram elas foram elas ficaram nesses estados então aqui a gente tem essa né ele te mostra qual que é o share qual que é a participação de interesse para os seus dois períodos de tempo e você também pode fazer o download desse mapa então o mapa que eles fizeram o download nesse caso foi o do foi o do coronavírus eles fizeram o download dessa linha do tempo e eles fizeram o download esse mapa está um pouquinho diferente me lembro que eles tinham eles estavam com acho que eles usaram os dados até mais ou menos dia 25 de abril e aqui eles mostravam esse flip entre as buscas em abril e em março pelo coronavírus então assim isso aqui é basicamente a análise que os repórteres fizeram para para fazer essa reportagem e obviamente ups o time de designers trabalhou muito bem nesses nesses dots em que eles utilizaram o tamanho de cada de cada dot para poder usando o interesse de busca para mostrar qual era o tamanho do interesse de busca em cada unidade da federação ok tem algumas tem duas perguntas aqui não sei se posso te interromper agora para a gente fazer legal acho que é vamos sim se é um bom momento tá então o Cleberson pergunta assim baixando em CSV ele pergunta que tipo de resultado o que exatamente aparece no CSV se só os resultados numéricos ou já aparece algum tipo de gráfico colocado assim ok essa é uma boa pergunta peraí eu vou eu vou mostrar a gente vai a gente vai trabalhar com um CSV download mas eu vou mostrar para vocês rapidinho como que como que ele aparece então em primeiro lugar se você quer impedar por exemplo você trabalha num veículo e você quer embedar no seu site um gráfico de trends esses botões aqui do lado eles permitem que você incorpore qualquer dos gráficos de trends dentro de por exemplo de uma reportagem que você está fazendo então se você quer por exemplo traquear como que está a resposta das pessoas num determinado assunto sei lá ministro Nelson Taich demitido você pode enfim simplesmente incorporar esse os gráficos de trends e você e você copia esse código e cola no HTML da sua página para você embedar esse gráfico e aqui ele te dá o preview a forma como os dados são baixados ele é um CSV e ele é uma tabela em que ele vai listar cada ponto que aparece no gráfico para que você possa se você quiser por exemplo fazer um combinar esses dados com uma outra base de dados você visualizar esses dados numa outra ferramenta que você acha mais interessante por exemplo o caso da folha ou se você quiser enfim você está o New York Times eu acabei não trazendo tenta focar nos veículos brasileiros por exemplo o New York Times fez uma matéria super interessante sobre coronavírus em que eles plotaram as buscas por assim não consigo sentir cheiro não consigo sentir gosto eles plotaram o interesse de busca nos estados mostrando os estados em que essas buscas eram mais frequentes nos Estados Unidos e eles correlacionaram isso com o número de infecção nesses estados então eles basicamente usaram os dados de busca como uma proxy quando eles estavam ainda com bastante delay nos testes usaram como uma proxy na verdade de qual poderia ser a incidência do coronavírus naquelas regiões então por exemplo esse é um exemplo em que você faz um merge você combina duas fases diferentes basicamente então respondendo a sua pergunta especificamente quando você faz um download dos dados de trends a gente vai trabalhar com esse CSV aqui daqui a alguns slides mas ele aparece assim pra você então ele aparece o período de tempo e o interesse de busca em cada cada ponto de cada gráfico mas assim me avisa se não ficar claro e a gente a gente retona pra essa pergunta e aí tinha mais uma outra né Marília isso tem uma pergunta aqui da André ela pergunta se possível fazer uma busca por data sem colocar o termo de pesquisa para saber qual foi o assunto mais pesquisado em determinada data ou período de tempo talvez tenha que comentar em geral até quando isso é possível fazer se tem algum limite né pode pesquisar até cinco anos atrás ou algo nesse sentido acho que também valeria comentar legal isso também é super útil então assim por exemplo se você quer saber o que que a gente buscou em abril digamos assim né o que que a gente mais buscou em abril você simplesmente selecionou o período de tempo já está selecionado ali você seleciona o termo de busca você deleta desculpa você aperta enter e aí somem os gráficos de linha do tempo e de distribuição geográfica e só ficam os termos em ascensão e os termos mais buscados o que que são os termos em ascensão cresceu então aqui se você clicar nesse nesse ponto de interrogação ele dá pra você o que que significa essas palavras em ascensão e principais então ascensão basicamente é um termo que tinha um pouco de busca no passado e disparou no presente no momento atual então em abril de 2020 nesse caso que é o período de tempo que a gente está olhando ali comparado a março de 2020 e principais é um jeito estranho da gente traduzir top dos Estados Unidos é top a gente traduz como principais foram os temas de fato mais buscados em abril de 2020 então a gente assim BBB foi o assunto que a gente mais buscou em abril de 2020 e caixa por causa do auxílio emergencial mas as pessoas também digitam muito na caixa de busca do Google Google Facebook Gmail Tradutor então esses são uns termos assim que quando eu quero saber se um tema é muito buscado eu comparo com esses temas tipo Google Brasil Tradutor mas aqui ele te dá a lista dos mais buscados e aqui ele te dá o que mais cresceu então por exemplo as lives as lives estavam bombando naquela época dicas de prevenção ao coronavírus não lembro porque o Kim Jong-un Nelson Teich que tinha assumido no Ministério o Sérgio Moro que saiu do Ministério da Justiça também em abril então foi um mês muito movimentado aí você aqui consegue ter mais ou menos uma noção de como que esses temas todos esses temas noticiosos eles se comparam um ao outro utilizando a busca como um referencial aqui assuntos assuntos é tipo aquele que eu estava explicando é um grande guarda-chuva então se você digitou por exemplo Moro Moro Ministério da Justiça Sérgio Moro com assento Sérgio Moro sem assento tudo isso vira o assunto Sérgio Moro então aqui por exemplo em tema de busca o Sérgio Moro ele é o 23º tema mas quando a gente olha para assuntos que são esses guarda-chuvas guarda-chuvas ele aparece como o terceiro tema de maior alta não o mais buscado não pode confundir uma coisa com a outra e aí o tema que foi mais buscado em abril foi coronavírus pode parecer óbvio mas eu digo para vocês que é muito difícil um tema noticioso de fato ser a coisa mais buscada do Google porque as pessoas digitam muitos pointers na busca do Google então elas querem ir no Facebook elas não digitam elas não type em facebook.com.br elas digitam no Google Facebook então por essa tipo de digamos poluição é muito difícil que um tema seja mais buscado do que Facebook seja mais buscado do que tradução porque as pessoas digitam muito esses pointers digamos assim na busca acho que é isso né Marília isso isso aí eu até pensei que talvez seja uma coisa que vale a pena comentar que é a questão do número 100 que aparece ali quando um termo atingiu um pico de busca que eu acho que é algo que pode gerar dúvidas também porque isso não quer dizer 100% né o que que quer dizer esse 100% ou o que que quer dizer isso quando a gente vê aquele gráfico né acho que vale a pena comentar também é boa eu ia comentar um pouco mas vamos já que a gente está fazendo esse debugging aqui vamos comentar então assim uma das coisas que realmente gera muita confusão quando as pessoas olham para os dados de trends é o nosso índice de interesse que vai de 0 a 100 então eu vou colocar aqui pandemia e eu vou colocar e eu vou deixar aqui abril então assim a cada cada período de tempo que você seleciona trends ele ele vai fazer ele vai olhar para os dados brutos e eles irão indexar esses dados e distribuí-los numa escala de interesse essa escala de interesse vai de 0 a 100 então assim aqui assim como era no meio da pandemia as buscas elas estão assim a gente não consegue ver um pico a gente vai dar um zoom daqui a pouco mas o que isso significa 100 representa sempre o ponto máximo então assim o que esse gráfico nos diz ele nos diz que no mês de abril o dia 29 de abril foi o dia que a gente mais buscou por pandemia dentro do mês de abril de 2020 quando a gente aqui tem uma data que ela tem um índice de 60 esse índice de 60 ele é proporcional ao valor de 100 assim como um índice por exemplo de 50 então um dia que o índice ele está no 50 significa que ele teve metade do interesse daquela data em que aparece o 100 se ele tem 10 significa que ele tem 10% de interesse daquela data em que ele tem 100 então assim é um pouco é um pouco assim a gente recebe bastante perguntas sobre isso porém esse índice de interesse é que vai permitir que a gente consiga fazer esses zooms em um período de tempo completamente diferente por exemplo do que 2020 então por exemplo se eu faço uma série histórica digamos assim desde o início da desde o início da série histórica do Google Trends em 2004 então a gente consegue ver como obviamente esperado março de 2019 é onde a gente encontra o pico 100 então nesse momento esse gráfico nos diz que março é o recorde de interesse para as buscas por pandemia no Brasil nos últimos 16 anos aí a gente não sei se você se lembra a gente também teve uma outra pandemia acho que foi de gripe suína em em 2009 então o que esses dados aqui por exemplo que você pode inferir disso daqui essa pandemia de gripe suína o interesse de busca que ela gerou assim foi menos de 10% do nível de interesse que a pandemia do coronavírus gerou no Brasil então assim a forma de olhar para o gráfico de linha do tempo é sempre como o valor 100 representando esse momento de ápice de interesse seja ele um milhão de buscas seja 100 mil buscas é o ponto máximo de interesse dentro do período de tempo que você selecionou e todos os outros pontos do gráfico eles são proporcionais a esse valor 100 então como eu disse por exemplo aqui nos nos estados então o distrito federal interessante não parecer que era o distrito federal que estava mais buscando não parecer que o nosso congresso estava mais buscando por pandemia mas por exemplo se você tem um estado por exemplo Goiás nesse ranking dos estados olhando para a pandemia você percebe que Goiás teve praticamente metade o índice de 54 praticamente metade do interesse de busca que o distrito federal teve então é mais ou menos assim que a gente precisa olhar para os dados de interesse ao longo do tempo sempre como o ponto de 100 representando o recorde o ponto mais alto e os outros valores como sendo proporcionais a esse número máximo então vamos tudo certo Marília podemos continuar é tudo certo tem mais tem mais uma pergunta aqui mas só deixa eu checar se você vai falar sobre isso depois a Jéssica está perguntando sobre o pacote de trends no R o G-trends ela pergunta se você poderia comentar sobre o pacote e o que é possível fazer com esse pacote legal então o G-trends é um pacote super legal ele não é um pacote feito pelo Google ou pelo time do News Lab ou por uma pessoa interna ele é um pacote criado pela comunidade de usuários R e é um pacote que dá para você fazer enfim algumas análises bem interessantes você ainda está assim você precisa você ainda está preso não preso você ainda vai precisar comparar somente os cinco termos de cada vez você vai trabalhar com os dados como um índice de busca como a gente está aqui mas você vai conseguir talvez criar por exemplo scripts reproducíveis então a sua análise ela fica enfim alguém pode simplesmente reproduzir a sua análise com base no seu script uma coisa interessante também é que você consegue fazer a análise toda ali então você faz desde a extração de a dos dados até a análise que você que você deseja fazer até a visualização dos dados numa única ferramenta então assim como jornalista de dados eu acho que esses são as principais as principais vantagens de usar o pacote e você também consegue iterar você consegue fazer loops e você consegue iterar e talvez fazer um download mais em bulk do que aqui por exemplo aqui você teria que fazer se você quer pandemia você tem que fazer um download de uma se você quiser coronavírus tem que fazer um download de outro com o pacote você consegue se você conseguir fazer um loop e iterar sem o pacote quebrar que isso acontece você consegue fazer ser um pouco mais eficiente digamos assim no seu pool Beleza entrou mais uma pergunta aqui Ok então tudo bem pode ir pode ir acho que a gente tem tempo ainda pode ir Sim, sim a gente tem 35 minutos ainda até o encerramento a Nara está perguntando assim se você pode explicar por gentileza quando vale a pena utilizar o filtro pesquisa na web ou pesquisa do YouTube Ah boa então esse foi o ano das lives certo então assim se você quer saber que live bombou no YouTube provavelmente a maneira mais útil de você fazer isso é utilizando o filtro do YouTube então o que eu fiz eu deletei aquele termo eu quero olhar pro desde o início do lockdown digamos assim quarentena até o final de abril que eu acho que foi o momento assim que a gente mais teve lives então você pode selecionar esse período de tempo e aqui ele vai dar pra você os temas que mais cresceram nesse período e você pode aqui escolher o que você quer qual plataforma do Google você quer inspecionar então por exemplo no YouTube live então aqui tá vendo é o painel do conhecimento do Google tentando entender o que é essa palavra live então aqui ele tá atribuindo ao álbum da Simone e Simaria mas aqui eu acho que na verdade ele tá tá pescando na verdade ele tá tentando mapear esse termo de busca mas ele é tão novo que eu acho que aqui não é aquele o set seria simplesmente live e aí se você vem nos principais você vê que o termo mais buscado na caixa de busca do YouTube entre meados de março e abril foi live e ao vivo que é mais ou menos a mesma coisa então você tem aí uma ideia do quanto que essa estratégia esse tipo de entretenimento bem quarentena como que ele movimentou a curiosidade das pessoas só pra vocês terem uma ideia tipo tá mas as pessoas não buscam sobre isso o tempo todo então você pode olhar pra um outro período de tempo e na verdade checar se sim ou se não então o que as pessoas estavam buscando nesse mesmo período de tempo no ano passado MC música filme funk aí são as buscas mais tipo padrão né tipo não tinha ali nenhuma desculpa não tinha ali nenhuma busca mas aí free fire e aí se você por exemplo você quer saber pesquisa de notícias então por exemplo o que as pessoas estavam buscando o que as pessoas buscaram no último mês em termos de notícia Bolsonaro sempre um deles uma coisa que a Marília perguntou e eu acabei não destacando é a questão de qual é o período mínimo de tempo pra você conseguir fazer esse filtro infelizmente esse filtro ele não está disponível por exemplo se você quiser em tempo real então assim eu quero os últimos sete dias infelizmente a gente não consegue obter esses dados por um período menor de sete dias você tem que se você quiser sete dias desculpa você tem que vir aqui na verdade você terá que pegar oito dias será que isso está oito dias oito dias aí você vê quais foram os temas dos últimos oito dias mas os últimos sete a gente não consegue infelizmente acho que é isso né Marília podemos seguir né isso isso pode seguir legal ok perguntas o nosso editor de dados o Simon Rogers não sei se vocês o conhecem ele é o editor de dados do Google Trends ele diz que as perguntas que as pessoas fazem no Google elas são assim a joia dos nossos dados porque as perguntas que as pessoas fazem no Google contam histórias às vezes muito inusitadas e a gente tem trabalhado com as redações tentando cavar essas perguntas e tentando ver quando que elas contam histórias inusitadas e quando também elas contam uma história escondida a questão dos padrões escondidos as hidden patterns então por exemplo a BBC fez agora no outubro rosa uma reportagem mostrando como as buscas por mamografia elas tiveram a maior queda em 2020 comparada ao ano passado elas tiveram a maior queda no ano em toda a série do Google Trends porque as pessoas provavelmente estavam tão preocupadas com a pandemia que acabaram assim não buscando por um um exame que é essencial para para as mulheres e aí o que eles fizeram foi pedir para a gente as perguntas mais buscadas sobre câncer de mama durante a pandemia no Google para eles responderem eles conversaram com médicos especialistas conversaram com experts para trazer as respostas quando as pessoas buscam no Google elas querem informação então assim interessante quando um veículo ele responde as perguntas que as pessoas estão mais buscando então aqui mas aqui a gente vai não vai olhar para um assunto tão sério a gente vai olhar para um lado mais fun porque as pessoas fizeram perguntas sobre tudo as pessoas perguntam sobre tudo no Google mas em 2020 foi assim o padrão das buscas foi diferente então assim a gente consegue ver aqui eu trouxe as perguntas de mais alta que significa entre massa e outubro foram as que mais cresceram comparados aos seis meses anteriores então a gente tem obviamente temas práticos quem tem o direito ao auxílio emergencial mas a gente vê bastante TV então assim quem matou o Max por exemplo quem assistiu Avenida Brasil quem matou o Max na semana que o Max morreu na verdade foi a pergunta mais buscada no Google foi uma grande comoção o BBB tem 20 edições essa foi a edição a gente captura desde 2004 foi a edição mais buscada de todos os tempos quem sai do BBB foi uma das perguntas de maior alta durante a pandemia e tem as questões práticas também como fazer máscara de tecido como cortar a franja sozinha aqui um exemplo de como um veículo utiliza esse tipo de informação então como fazer a BBC pediu pra gente a gente levantou pra eles o que que os brasileiros querem fazer na quarentena o que que as pessoas querem né a questão do do it yourself o que que as pessoas estão tentando aprender e pedir pra gente levantar então assim como que a gente faria pra como que a gente faria pra levantar esse tipo de de informação peraí vocês estão vendo minha tela normal né então tá então assim se eu fosse se eu quisesse ver o que que as pessoas mais perguntaram por exemplo de 15 de março digamos a junho que eu acho que quando as pessoas ficaram mais assim mais em casa né então eu coloco escolho meu período de tempo mantenho o Brasil então lockdown quarentena mandeita e aí aqui eu posso olhar tentar filtrar por perguntas como que eu faço isso eu posso usar um símbolo de mais que é um um operador muito útil quando você quer que trends te dê um retorno tipo eu quero esse quero queries com essa palavra ou essa ou essa and essa and essa então por exemplo se eu quero as perguntas eu posso fazer algo assim e aqui você pode colocar enfim várias outras palavras então você quando você coloca esse mais trends ele entende ok eu vou te dar resultados que tenham ou a palavra o que e talvez a palavra quando e ou e ou e ou e aí aqui você tem as perguntas tantas de maior alta quanto as mais buscadas então o que é lockdown acho que aqui foi quando alguns estados introduziram seus lockdowns locais aqui quem se é do BVB e as principais o que é coronavírus o que é lockdown não temos muitas às vezes se você não tem resultado isso acontece também você pode enfim colocar mais palavras-chave no caso da BBC como que a gente faz simplesmente você pode filtrar por buscas sobre como fazer quando você coloca entre aspas você diz eu quero que você trends me dê um retorno exato a frase precisa ter as palavras como fazer juntinhas ou se você quiser você pode dizer também ou também me traga frases que tem as palavras como e fazer onde for na frase então vamos ver se tem alguma consulta ah é por isso que tá pouco resultado desculpa pesquisa na web a gente tava no pesquisa de notícias tava estranhando que não tinha muita pergunta então aqui as principais perguntas de como fazer aqui foram as que mais cresceram de março a junho porque que cresceu provavelmente não tinha ninguém buscando pouquíssimas pessoas buscando como fazer máscara de tecido de de fevereiro a dezembro que ele olha sempre pro período anterior então assim isso significa que teve um aumento repentino o que que é um aumento repentino um termo que tem uma alta muito brusca nas buscas provavelmente porque ele é um termo novo difícil um tema ter um aumento repentino sendo que ele já é super buscado tem que ser algo tipo Louro José Tom Veiga por exemplo a morte do do ator né então aqui por exemplo as pessoas perguntam como fazer conta digital na Cátia receber auxílio emergencial fazer a máscara de TNT cadastro único a máscara cirúrgica pinhão TikTok álcool gel etc e aí se você vai nas principais são de fato as perguntas mais buscadas então desde bolo chocolate arroz interessante nessa quarentena as pessoas buscaram muito assim foi recorso de buscas como fazer arroz e pensando todo mundo trancado antes de casa não sabia cozinhar leite condensado enfim e o que é interessante é que a gente nunca buscou tanto como fazer todo mundo trancado em casa então como fazer é uma busca assim muito frequente no Google todo o tempo mas o recorde dela foi em a BBC então essa pauta da BBC super fácil de fazer de replicar se você quiser e não quer responder perguntas quer tentar entender o que as pessoas estão buscando sobre um determinado assunto eleição um ministro demitido enfim todos os assuntos possíveis você pode fazer esse mesmo usar esse mesmo framework para você replicar e aplicar um tema que você esteja cobrindo você pode também uma outra maneira por exemplo as perguntas de como as perguntas de como é muito frequente o how to do inglês as pessoas é muito frequente as pessoas é um comportamento de busca não só brasileiro a gente vê isso em diferentes países aqui em categorias você pode fazer uma mesclagem um termo de busca com uma categoria então por exemplo medicina natural e alternativa então quero ver como que o ano de 2020 as perguntas de como filtradas apenas por buscas relacionadas a medicina natural e alternativa as categorias de trends eu aviso desde já que elas são um pouco instáveis então assim eu testo às vezes não dá certo mas às vezes traz umas coisas muito legais por exemplo agora durante eleição e campanha que o volume de busca é super alto dá para extrair uns insights bem legais então por exemplo a questão do chá as pessoas tomam muito chá para tudo e o Brasil esse ano inclusive foi o país que mais buscou o chá em todo o mundo num período aí da quarentena então uma coisa aqui esse é um tema recorrente na busca vocês imaginam as pessoas não tem para quem buscar informação elas vão para o Google isso é assim a gente já fez matérias com veículos que inclusive em países onde a restrição a interrupção da gravidez é maior mais é mais restritiva o interesse de busca ele tende a ser maior porque as pessoas simplesmente não tem onde buscar informação elas buscam no Google então aqui enfim como de usuário e horário então dá uma série de enfim se você enfim tiver sabe uma pauta assim nossa o que as pessoas estão pensando demais assim que chá para que as pessoas querem tomar enfim uma maneira de você de você levantar esses dados já que eu mencionei isso aqui vou mencionar rapidinho não é o caso de falar de 2020 e tal mas a coisa de eleição e campanha está muito interessante essa vertical se você olhar para outubro por exemplo você pode ver o que as pessoas estavam buscando no mês pré-eleitoral então aqui é uma coisa interessante aqui a gente vai ter muita interferência as buscas no Brasil sobre as eleições dos Estados Unidos estão impressionantes assim então nessa semana elas ultrapassaram as buscas pela nossa própria eleição mas é uma maneira de você filtrar isso você pode colocar assim eu não quero eu não quero nada que seja dos Estados Unidos ops às vezes dá às vezes ele não gosta de algum tema não gostou então vou colocar aqui só eu vou mostrar esse aqui eu vou mostrar como que você usaria esse filtro ele não está funcionando junto com a vertical mas enfim aqui uma coisa que me chamou atenção foi a questão do Boulos assim o Boulos estava como candidato tinha olhado antes do fim do mês ele era assim um dos principais candidatos mas anyways aqui eu vou mostrar para vocês só como vocês usariam se vocês querem tipo então assim aqui você por exemplo você quer mensurar interesse de busca e ver o que vocês estão buscando nas eleições brasileiras você quer se livrar da interferência das buscas por Estados Unidos então aqui você precisaria provavelmente usar termo de busca e aí você precisaria ir deletando os termos que aparecem aqui então aqui a gente já tirou americana já tirou então por exemplo se eu tirar unidos aí aqui ainda aparece USA mas enfim só para vocês terem uma noção de como que vocês por exemplo vocês estão olhando um tema e aí está muito está uma interferência muito grande você vai simplesmente tirando cada tema que está trazendo interferência aí está melhor está vendo aqui na verdade mais um erro enfim só um adendo como que utiliza esse operador do menos de uma maneira útil ok vamos voltar aqui para para a apresentação aqui a gente vai olhar um pouquinho para a questão do como que a gente faz as as tais operações estatísticas como que você olha para 2020 como que esse ano na sua totalidade ele se compara outros anos como que a gente sintetiza esses dados como vocês viram na nossa série histórica que eles são mensais então aqui eu trouxe dois exemplos de reportagem que saíram recentes aqui saiu acho que na semana passada o Estadão ele veio para a gente e perguntou como que eles eles queriam assim ter uma ideia essas pessoas estavam buscando mesmo mais por mindfulness mais por mais por meditação mais por coisas zen yoga e a gente fez um levantamento para eles mas esse é um levantamento que se você jornalista quiser replicar na ferramenta pública é muito simples de fazer a gente vai dar uma olhadinha nele já já e essa foi uma outra reportagem que a gente fez com a Folha na verdade saiu nessa semana como esse ano a gente está tendo uma está tendo uma disparada da inflação não sei se vocês estão acompanhando as notícias econômicas a gente fez essa reportagem com a Folha mostrando como em 2020 as buscas por preço por estar caro elas foram recortes nesse ano e quando filtrado pela categoria de alimentos as pessoas mais buscaram ali estava o arroz o leite o café a soja o milho etc e aí foi uma uma análise interessante que eles que a gente fez com eles nessa semana então como que a gente replicaria como que a gente faria essa pauta se a gente fosse um jornalista estou vendo a inflação disparando e aí eu tenho essa hipótese será que as pessoas estão percebendo que o preço que as coisas estão caras será que as pessoas estão buscando informação sobre o preço das coisas será que sou só eu que estou achando do supermercado cara então assim a busca é esse lugar para você testar a sua hipótese então de volta para trends eu vou esse trends está gringo eu vou voltar aqui para a nossa página desculpa então assim primeiro lugar assim se eu fosse testar a minha hipótese se o preço das coisas estão buscando mais para o preço ou não então tem tempo de pesquisa tópico a gente vai optar nesse caso por tópico e aí os últimos sete dias é uma variação é dá-se muita tendência mas se a gente quer olhar para como como que esse ano ele se compara aos outros o mais interessante é a gente voltar de novo para a coisa da série histórica e aí o que que a gente vê a gente vê primeiro que as pessoas tem gradativamente buscado mais e mais por preço então está numa alta aqui mês a mês e aí o assunto na verdade meio que tem um super pico em janeiro de 2018 e aí fica super alto desde então e aí em janeiro tem um outro pico e também está super alto desde então então como que a gente faria já que está tudo meio que alto tudo ali pertinho do 100 então assim como que a gente faz para isolar o ano de 2020 capturá-lo não só como dados de janeiro fevereiro mas e a gente como que a gente anualiza esses dados então a maneira que eu acho mais fácil seria a gente ir para o Google Planilhas ou para o Excel qual seja o software de análise de dados que vocês usam a sua última ferramenta e aí você faz um download do CSV o CSV ele baixa no seu computador no meu caso eu já subi aqui porque eu não queria contratempos então eu já tinha baixado aqui um pouquinho antes da apresentação para a gente trabalhar com essa planilha então abre no Google Sheets então o colega perguntou como que essa como que vem essa base como que ela aparece então você tem aqui ele te mostra que você não filtrou por nenhuma categoria você tem o assunto que você pesquisou a geografia que você pesquisou e o mês e aí ele te dá ano a ano o mês de cada ano então o que é interessante aqui é que eu tenho eu tenho uma numa coluna mês e ano e eu consigo separar essa célula em duas e isolar somente o ano para a gente começar a fazer a nossa análise então nesse caso o que eu vou fazer eu vou dar um split não me lembro qual que é o equivalente em português então eu quero dar um split nessa célula e o operador que eu vou usar para separar que ele é padrão em todas as células é esse sinalzinho esse tracinho que ele vai me permitir separar isolar né numa coluna o ano e numa coluna o mês ok o meu qual que eu vou ter que mudar eu trabalho com eu mudei o meu eu mudei o meu eu acho que em português é dados dividir texto de coluna alguma coisa assim eu vou ter que mudar para o meu inglês aqui porque senão eu vou ficar muito perdida nas fórmulas isso é ridículo mas a gente fica desacostumado então perdão aí pessoal por esse contratempo eu tinha feito um teste de manhã mas vamos ver se isso aqui porque senão vai começar a dar muito erro nas minhas fórmulas que eu estou desacostumada vamos ver eu vou fechar isso aqui e vou reabrir just in case estamos de volta no jogo então a gente vai então fazer usar a fórmula a célula e o operador o que está acontecendo vamos tentar fazer uma coisa mais simples a gente testa tudo antes mas ainda assim olha aqui eu vou custom então o que a gente vai fazer vai ser um pouquinho diferente porque por alguma razão vou tentar mais uma vez essa fórmula eu acho que não está não está carregando a minha fórmula em inglês então a gente vai fazer aqui em data split text to columns a gente vai usar um custom e a gente vai usar o operador aqui que ele dá para a gente se tiver muito rápido a gente volta daqui a pouquinho então o que que eu fiz aqui a gente usou essa função data chamada split text to columns sinto muito que eu tinha treinado para fazer isso no planilhas em português mas eu estou com dificuldade então eu voltei para a minha configuração original mas se você for na sua na sua aba dados deve ser separador de colunas alguma coisa assim quando você clica nele ele vai te dizer qual é o operador que você quer usar para separar e a gente usou o sinal de tracinho que era o sinal consistente em toda em todas as células então aqui a gente acabou com a uma coluna para ano uma coluna para mês e uma coluna de interesse de busca que são cada pontinho aqui do gráfico beleza agora como que eu faço para sintetizar todos esses dados de 2004 todos os dados de 2005 como que eu faço para agregá-los e transformá-los num valor único referente a 2004 referente a 2005 e assim por diante a gente vai fazer a famosa tabela dinâmica que é vocês devem saber em inglês pivot table no seu no seu planilhas google planilhas em português tabela dinâmica e a gente cria essa tabela e aqui ele vai deixar vai criar esse ambiente para a gente sumarizar essas informações então eu quero o que eu quero eu quero simplesmente uma lista em que eu sumarizo os valores médios de interesse de busca ano a ano então o que que a gente vai fazer essa para a gente ter a lista a gente vai precisar escolher as linhas aqui no meu computador chama-se rows então aqui para eu colocar tudo numa lista eu vou querer que ele liste para mim os anos então aqui a gente tem né melhor do que melhor do que a bagunça que estava ali 2004 repetindo 12 vezes uma vez para cada mesa então aqui você tem uma lista pura 16 anos e a gente vai em values e a gente vai pedir para ele colocar ao lado dos anos o valor de interesse de busca aí aqui ele dá esse número bizarro para a gente porque ele está sumando os valores ele está sumarizando ao somar ele está sumando os valores de 12 meses para cada ano a exceção de 2020 que é um ano incompleto então o que a gente vai pedir para ele é na verdade para nos dar a média desses valores então assim eu quero que você plote para mim os valores médios de interesse de busca para cada ano e aí foi isso que ele fez então aqui ele dá esses números muito longos e aqui a gente consegue ter qual é o valor médio de interesse de cada ano aí se eu quiser saber qual é será que essa minha fórmula vai funcionar porque todas as fórmulas estão bagunçadíssimas agora que eu então assim aqui o valor máximo é que eu fiz uma inspeção qual que é o valor máximo de olhada que me parece que é 2020 mas será que é 2020 mesmo o de olhada me parece que é mas aqui você pode fazer aqui e de fato confirmar eu sou hiper cautelosa e aí você pode usar esses valores médios para você tentar entender como que 2020 ele se compara a outros anos então aqui é o valor de 2020 então por exemplo como que esse valor se compara a 2010 então você pode fazer uma conta rapidinha de variação percentual então você pode ver que o valor de 2020 a gente buscou a gente teve o interesse de buscar que foi 81% maior do que ele foi 10 anos atrás e você pode tirar uma outra média dos valores por exemplo da última década então como que o valor médio de 2020 se compara aos valores médios da última década só para a gente ver se 2020 é de fato um ano tão superior você pode tirar a average né a média desculpa sinto muito que eu tive que mudar o idioma não é o ideal mas enfim a gente pode pode tentar resolver isso depois você pode fazer a mesma conta como que 2020 ele se compara a média anual de interesse dos outros anos então esse ano em média a gente buscou 26% mais o preço pelo preço das coisas do que a gente fez em média ano a ano de 2010 a 2019 então aqui só bem rapidinho como que você consegue anualizar os dados tirar a média dos valores de cada ano usando os valores mensais de busca e você comparar como que o período de tempo que você está investigando ele se compara frente a outros períodos de tempo eu já ia te te dar um toque que a gente está acabando já está super no final do workshop mas tem tanta coisa legal para mostrar que a gente já está passando é mas essa é a última é a última matéria que a gente que a gente tentou replicar então então enfim não tem não tem muito mais de fato trabalhar beleza eu até já a gente já está com 10 são 10 e 28 agora a gente está fechando mesmo mas tem uma pergunta aqui ainda da Tatiana que eu acho que vale a pena retomar que ela pergunta assim quando é mais indicado usar termo de pesquisa ou assunto acho que você falou antes na apresentação mas se puder retomar essa questão retomar esse ponto o que é mais quanto é mais indicado quanto é mais indicado eu diria que em 99% das vezes é indicado você usar assunto sempre que você tiver a opção de usar assunto você utiliza assunto principalmente por exemplo se você quer comparar como que um tema a distribuição de interesse em diferentes países então como que as pessoas do Brasil estão buscando o coronavírus comparado com os Estados Unidos a gente está buscando mais por hospital do que outros países por exemplo se você estiver fazendo esse tipo de análise você tem que usar assunto porque é a maneira de você ter temos você ter uma representatividade de outras de diferentes línguas dentro da sua análise e eu só usaria tema de busca se por exemplo no caso da UTI ali que eu dei aquele exemplo por exemplo digamos que a sigla UTI é mais buscada do que unidade de terapia intensiva nesse caso eu usaria UTI porque eu quero o que? eu quero mais dado eu quero mais informação de busca então por exemplo naquele caso se a UTI tivesse mais dados de busca do que unidade de terapia intensiva eu usaria então eu aconselho talvez você mensurar assim o tema de busca ele tem mais interesse do que assunto se sim usaria se não muito raro ter se não eu optaria por assunto quase sempre e também para tirar alguma interferência como no caso das eleições americanas que a gente está vendo beleza beleza bom Keila eu não sei se você quer fazer algum encerramento ou se quer passar mais algum slide para a gente fechar como é que está aí exato ok a gente tem mais literalmente dois slides tá então aqui só uns lembretes pessoal o índice de 100 Google Trends não significa 100% temos em alta crescimento não são a mesma coisa não são o mesmo que mais buscados importante não confundir isso atenção com frases tarará foi o mais buscado no Google é muito raro que isso aconteça a gente vê ali coronavírus foi o termo mais buscado em abril mas é bem raro então por exemplo a gente já viu o jornal receita de pão foi o termo mais buscado do Google geralmente não foi a receita mais buscada no Google assim dentro do universo de receitas aquele tema aquele termo foi o mais buscado então é importante ter esse contexto para vocês se vocês estiverem mexendo com dados de Google Trends sintam-se à vontade para fazer cálculos com índice de Trends pode tirar variação percentual pode tirar média pode tirar mediana a gente acabou não cobrando mediana pode comparar estados ou países de diferentes tamanhos a normalização dos estados de Trends vai permitir que você faça análises acuradas você não vai incorrer em nenhum erro bizarro você pode comparar períodos de tempo 2020 com 2010 com 2004 nossos estados são normalizados e aí reforçando o que a gente acabou de falar assunto sempre preferência se vocês puderem e aí se vocês jornalistas estiverem trabalhando em alguma pauta e vocês quiserem que a gente ajude vocês a levantar informações ou tirar dúvidas de Trends pode escrever para esse endereço de e-mail preferencialmente em inglês se eu não tiver por perto alguém pode responder mas pode ser em português também e diz para a gente o que você está querendo qual o seu período de tempo e qual foi o seu deadline acho que esses seriam os recados finais Marília ótimo muito obrigada foi uma ótima oficina um ótimo workshop acho que serviu para todo mundo perceber quais são as possibilidades achei muito legal o que você fez que é trazer matérias também que servem de exemplo de inspiração em relação ao que é possível porque eu sempre brinco com os alunos que o Google Trends é uma ótima válvula de escape também para a gente se livrar das pautas chatas e fazer pautas legais a partir daquilo que a gente quer fazer ou aquele dia que está assim pois é podia surgir uma pauta mais legal para desenvolver então acho acho que valeu muito foi super legal ótimas dicas e pessoal então fica à vontade para entrar em contato se precisar de algo mais específico ou tiver alguma dúvida também com certeza pode me pingar lá no Twitter pode me fazer perguntas eu simplesmente amo Trends eu sou apaixonada por Trends trabalho há três anos quase com essa base de dados eu acho que é uma fonte quase inesgotável de pautas então obrigada Marília por ser nossa host hoje e espero que tenha sido útil para vocês muito bom pessoal está super agradecendo no chat está elogiando disseram que foi ótimo e eu concordo muito com isso obrigada então obrigada Keila obrigada pessoal fiquem de olho na programação do CODA hoje à tarde a gente tem mais atividades tem mais workshop e à noite a gente tem mais um keynote como tem acontecido aí nos últimos dias a gente pede a gentileza então de quando encerrar aqui o evento no Zoom vocês preencham um formulário de avaliação assim que a sessão for encerrada vai abrir no navegador uma pesquisa e que vocês coloquem lá as impressões de vocês também então também nos acompanhem pelas redes sociais eu coletei algumas dicas aqui da oficina logo mais a gente vai postar mais alguma coisa e era isso obrigada Keila obrigada pessoal e até a próxima obrigada tchau tchau